Procurado por tráfico de drogas, um traficante morre após o confronto com a polícia! Lá no interior do Marinho. Jardel Almeida, conta. Esse caso de polícia chamou a atenção dos moradores do município de Coroatá. Tudo aconteceu após um trabalho de rotina da polícia, que percebeu em via pública um homem em uma motocicleta com três crianças. De pronto, a polícia pediu ordem de parada. E aí que começou toda a confusão. Em princípio, parecia apenas um crime de trânsito. Ao abordar esse elemento, foi constatado que havia uma idade de prisão em aberto. Até então, ele estava bastante tranquilo, colaborativo e solicitou que a polícia militar acompanhasse até as proximidades da região, onde tinham seus familiares, para justamente deixar que elas tenha se sentença. Chegando no local, antes da terceira criança desembarcar da moto, esse elemento, ele esboçou uma reação, uma tentativa de fuga. O policial militar ali ainda usou de meios menos extremos de força, tentou contê-lo, algemá-lo. Inclusive, se conseguiu algemá-lo apenas de um lado direito, do braço. Houve uma intensa luta corporal, sendo necessário fazer o uso diferenciado da força. Foi realizado o disparo na região da perna. A polícia militar ainda tentou baixar socorro, mas foi negado pelos familiares. Familiares e amigos condenaram a abordagem dos policiais. A chafinho, a chafinho, a chafinho. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a presença, eu abraçado, ele reuniu, ele segurou meu filho e eu com meu neto, ele me empurrou, eu caí com meu neto, subiu, eu disse que minha polícia algema, ele leva. E o meu filho, que ele só tá com a menina no braço. Aí ele pegou, jogou meu filho no chão e atirou. E eu em cima do meu filho abraçado. Com a imagem de Romualdo Oliveira, de Caxias Maranhão, Jardel Almeida para o Alerta Nacional. Muito obrigado Jardel Almeida, senhoras e senhores, é natural a imagem dessa mãe, revoltada é mãe. Mãe não tem filho feio, não tem filho malvado, não tem filho, não tem, a mãe ama todos os filhos, independente do que ele faz, deixa de fazer. É natural, agora, os que o Maria vai com as outras de querer atrapalhar o trabalho da polícia, pode não filho, não entra não, só com o apoio de um profissional, não entra não, só para quem tem experiência.